Não precisa falar nada. Alô amigos, aqui é o Odinei Ribeiro, convidando todo mundo no próximo dia 4 de setembro, vem aí no Santos Film Fest, Odinei, o narrador de emoções. Toda a minha história de vida, o cara que nasceu no Ivuti, Itanhaém, narrava futebol de botão e chegou a uma Copa do Mundo.